Salve galera do canal, e aí tudo certo? Bacana? Certinho? Então galera, deixa eu falar pra vocês uma parada Hoje é um dia bem, assim, especial pra mim Vai ser muito bacana de verdade E graças a vocês isso tá acontecendo Estou indo ir gravar um podcast Eu nunca imaginei isso, mano Participar de um podcast assim Já participei de diversas entrevistas e tal Inclusive com o meu amigo Busca do Todd E outras participações também, foi muito legal Só que agora um podcast mesmo assim Igual é, que a gente sempre vê por aí É a primeira vez, vai ser muito legal, tenho certeza Vai ser no canal do Tielo Poeta Entendeu? E vai ser bacana, vai ser bacana Estou animado pra caramba aí E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês aí Que me colocaram pra viver isso Entendeu? Porque eu nunca imaginei que ia ter um canal do Youtube Eu nunca pensei que eu ia ter Assim, um pessoal que tem um carinho imenso Pela minha pessoa, pelo que eu faço Pelo que eu gosto de fazer E isso pra mim é fantástico Fantástico de verdade mesmo E é isso, tá bom? O vídeo desse podcast Com certeza já deve ter saído E eu já Copiei o link E é esse link que tá aqui embaixo Eu vou deixar aqui na descrição Na primeira parte da descrição E também eu vou deixar No comentário ali Só você clicar ali e assistir No comentário Fala que fez pelo Pela 179 lá Beleza? É nóis mano, muito obrigado aí Vambora, vambora aí War with the enemy Think that it was meant to be Living in a time where diseases are on every screen I won't let them fester me I know most are festering Negativity is a plague for the mentally Weak, no mercy All I got is working Never stop searching Never quite so thirsty I'm toxic and psychotic E aí galera Tamo aqui na estrada Aí o Maurício Olha aí Maurício Dá um salvinho aí Beleza A gente tá indo Tá fluindo aí Seguindo o fluxo aí Entendeu? Bem bacana aí Tamo de fitzeira Vai segurando O carro do Maurício aí Antes era um golfão O Volkswagen Agora ele tá de fit Agora o direitinhozão É o carro de Eu sempre falei pra ele Grande abraço aí meu amigo O Jeff do canal 013 Que gosta dos fit aí Dos Honda E é isso É um carrinho bom É um carro bom Fechou os vidros Olha o barulho Cadê o barulho de pipoco Não tem mano Inheco inheco Não tem nada Mas é isso aí Nós já estamos aqui em Cotia Já mano A gente tá Falta quantos quilômetros? Falta uns 13 quilômetros É Nós já vai tá Lá no estúdio 20 minutinhos Tamo lá É Estúdio do Tielo lá Beleza? Então é isso aí Vambora Filma Ih cara Vou ter que cortar essa parte aqui Porque mostrou você dirigindo de meia Mostrou você dirigindo de meia Ah não Dá pra ver Mostra aqui Mostra aqui E aí galera Tô aqui Ó Grande prazer aí Conheci O Tielo pessoalmente Isso é louco Sensacional De verdade Uma pessoa fantástica De verdade aí E tô participando do podcast aqui Olha lá Coisa boa hein mano É Quanto você falou Quinta-feira Quinta-feira vai sair Quinta-feira próximo Às 19 horas Lá no canal Tielos Garage Vai tá aqui Resenha Vai ser legal pra caramba Tá bom Conto com vocês aí Deixa o likezão lá Se inscreve no canal do Tielo Que é bacana de verdade É isso aí Tá bom Prazer imenso aí Obrigadão Por causa de vocês aí Eu tô aqui participando De uma parada dessa Que é fantástica aí Beleza? Nós estamos juntos Na parada Valeu Hoje estamos aqui Na gravação de mais um episódio Do nosso podcast E hoje A presença ilustre Do Elp Do Bruto 79 Canal Obrigado pela presença Meu irmão Prazer é meu aí E primeiramente aí Salve galera do canal E aí Tudo certo? Bacana? Certinho? Todo o início de vídeo aí É Sempre desse jeito aí Então você tem a mãe De desenhar Tenho, tenho sim Tanto é que o Bruto 79 O primeiro logo Foi o desenho no papel Fiz o desenho E o meu sobrinho Que fez acontecer Provavelmente Eu não me vejo Sem o meu carro O meu carro Eu já cheguei a vender Cheguei a vender O Bruto uma vez É mesmo? Ah, nesses 20 anos Então ele teve um Teve um novo do ano Aí que tá O detalhe Desistir Entendeu? O cara tá falando Tá com o olho Sem de água Aqui, bicho Caralho, mano O cara tá chorando Esse 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 fusca aí É fantástico Caralho Meu, às vezes eu acho Que é dom Não é possível Eu olho assim pro lado Ah, já sei Desmonto esse lado Que tá torto Tiro, coloco E aí? Mas você não vai medir nada? Não Será que vai dar certo? Eu falei Vai, não acredita Na hora que eu monto O cara Agora tira ele Desce que tá na rua Você vai Sobe e desce A gente vê Na hora que põe na garagem Certo? Certo, certinho Ele é até hoje 1.300 no documento E Sempre gostava De correr e tal Aí eu achava sempre Ele bruto, né? Aí Bruto, mano É legal, né? A gente ter os nomes Dos caras, né? Na garagem do Tielo aqui Ele tem aquela fusconeta Fusconeta bacana, né, mano? Legal isso aqui, né? Ele falou que é 200 e pouco Hp 210 cilindradas Mano, muito legal, mano Muito legal de verdade, hein? Tem até as duas Ponteirinhas aqui, ó Se liga nisso aí Legal, né, mano? Aí é isso, galera A gente tá Indo embora agora E aí, Maurício Como é que foi? O que você achou aí? Muito bacana o conteúdo Mano, muito legal, cara Igual eu tava conversando aqui Com o Maurício Foi a experiência, né, Maurício? A experiência é sensacional, né, mano? Bacana Tá que pariu, né? Poxa, tem uma moto largada aqui, né? Roubada, né? Aí a experiência que Foi fantástico, mano Nesse podcast aí Muito legal Marcelão, né? Marcelão Gente boa pra caramba Muito top A estrutura Muito top Tudo muito bom, sabe? Foi bem bacana mesmo De verdade Aí eu espero que Vocês assistem Lá no canal Vai ser Quinta-feira, né? É, quinta-feira Pra nós aqui Vai ser quinta-feira Mas Aí vocês que estão assistindo Foi ontem Aí eu vou deixar aqui Na descrição O link do canal dele O link do vídeo O link do nosso podcast E vocês assistem lá E deixa comentário lá Que veio pelo canal Bruto79 Que eu vou ficar muito feliz aí Beleza? Então é isso aí, galera Obrigadão pra todo mundo Que tá assistindo até agora aí Bruto79 Onde os outros clubes É nóis, mano Obrigadão de verdade Aí graças a vocês aí A gente tá indo Tamo junto na parada É isso aí A gente tá Alcançando Esse tipo de situação Tá bom? É, é isso aí, galera Bruto79 Tamo junto na parada Valeu